E o governo do estado do Maranhão está justamente aqui no colégio Alçagavão promovendo capacitações para os professores de língua portuguesa e matemática melhorar assim a qualidade do ensino na sala de aula Viemos aqui falar sobre as práticas educacionais então da importância da nossa prática, uma troca de experiência e ver as ações que o governo tem voltadas para o ensino de matemática e língua portuguesa que são os resultados justamente do Mais e Debe que nós temos as provas externas e trazer justamente essas ações neste momento nós vamos ter justamente as sequências didáticas que são justamente atividades voltadas para a melhoria desse ensino e dessa aprendizagem que vão estar disponibilizadas no site da educação então nesse momento a importância é justamente essa de nós termos nossas práticas, conversarmos, dialogarmos sobre as nossas práticas educacionais termos essa troca de experiência e também termos mais, ter esse leque de ações que podem nos ajudar a melhorar esse processo de ensino e aprendizagem lá no chão da escola É uma iniciativa louvável, a gente vê a preocupação do nosso governador com os nossos alunos, com a educação, no intuito de melhorar a educação e o nosso estado A gente percebe que às vezes os alunos têm aquela questão da indisciplina dentro da sala de aula às vezes não conseguem prestar tanta atenção assim na aula e vocês professores cada vez mais se capacitando para se prepararem para esse tipo de situação É muito difícil essa situação, é porque os tempos mudaram, a sociedade mudou e nós precisamos estar atentos e acompanhar e o governo do estado tem essa preocupação de nos capacitar para lidar com a questão também da indisciplina e a qualidade do ensino, melhorar a qualidade do ensino do nosso estado Obrigado Obrigado